Tarde de segunda-feira, céu azul, sol intenso e férias escolares. A ocasião convida ao lazer. E o cenário perfeito é o Balneário Curva São Paulo. Este grupo de crianças aproveita para se refrescar nas águas do rio Poti. Aqui, a diversão é garantida. Mas a brincadeira pode acabar mal. As crianças que estão aqui esta tarde vieram desacompanhadas. Há também adultos que entram no rio embriagados. O resultado dessa história é anunciado pelos guarda-vidas. Afogamentos por aqui são frequentes. Os salva-vidas estão sempre alertas e, na maioria das vezes, conseguem evitar o pior. Constantemente, a gente sempre está aqui e a gente sempre invita. Tanto nós, como o pessoal da corporação do Corpo de Bombeiro, que estão no final de semana, sempre a gente socorre algumas pessoas, às vezes, com acessão e vai procurar o local que não está sinalizado. E vem acontecendo sempre a tentativa de afogamento. As águas do rio baixaram, mas ainda há pontos perigosos, onde a profundidade chega a 10 até 12 metros. Quem brinca nestas águas, muitas vezes, esquece o perigo que elas oferecem. Tem alguns pontos que chegam de 8 a 12 metros de fundura. E aí, muita gente, às vezes, vê a água e constantemente acha que é raso e termina de acontecer um fato de afogamento. E como ainda há duas semanas de férias pela frente, os salva-vidas fazem o alerta aos pais para que não deixem os filhos sozinhos no rio e aos adultos para que evitem consumir bebida alcoólica e entrar na água.